O que a gente espera de um bom pão francês? Vou começar falando sobre o visual, tá? Então, pra mim, um bom pão francês tem que ser aquele douradinho, brilhante, bem dourado. Eu sei que muita gente gosta do pãozinho branquinho, mas o dourado traz sabor, traz aroma. Essa caramelização da casca, ela mostra que o pão foi bem assado, que a padaria tem um bom forno. Então, isso pra mim é o começo, né? Eu gosto desse pão bem douradinho, bem cheiroso. Depois tem o miolo do pão, né? Então, o miolo do pão tem que ser gostoso, não pode ter amargo, sabor químico. E como é que você faz isso? Usando bons ingredientes. Farinha, água e sal, que é o que deve ter num pão francês. E um processo de fabricação que respeite os tempos de fermentação. Então, basicamente, a padaria que faz o pão francês, como nos tempos da vovó, vai conseguir um bom pão, bonito, dourado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto